Então, gente, eu tô copiando o tema da Bettina, porque a Bettina é muito inteligente, né, Rua? Amiga, eu fui chapinha, porque pelo menos hoje minha autoestima tinha que tá boa, né? E aí já o cabelo da Juliana é liso, assim, escorridão, natural. Eu fico três horas fazendo chapinha. Ela sofreu muito. Gente, é muito amor envolvido, eu acho que até o final do ano dá namoro. Não, espera, tem que focar, mas eu não vou conseguir. Nossa, que é uma bosta, amiga. Gente, olha como a Bettina é linda. Sim, é demais. Eu falei pra Ju, eu sou chapinha, porque hoje minha autoestima tem que tá boa, né? Nossa, olha que luz. Você é linda, assim. Nossa, olha. Tá deitado. Qual que é a próxima aula agora? Nossa senhora. Idiota. Esse, ó, esse vai pros vídeos. Não tá gravando, ó. Quando eu falo Bettina, eu lembro de Butila, que é que é que foi. Tá aparecendo no meu canal? Tem um canal no YouTube, você sabia disso? Tem um 140 mil inscritos. Legal, né? Você vai aparecer, tá bom? Veja, deixa aparecer também. Gente, é muito bom. É terapeuta que bateu no pulo. Verdade. Concordo. Bate nisso. Não dá. Bate nisso, só se chegar e bater. Eu queria pedir um abraço, daí vai ter um sacão na barriga dele. Nossa, vamos, vamos, vamos. É, eu vou sentar, vamos. Assédio. É aniversário dela. É aniversário dela. Agora vem assim. Gente, educação física, eu fico aqui vendo meus amigos lindos jogarem. E eu fico aqui só. Eu também, porque não sobrou espaço pra mim. Oh, tadinha, mas a Juliana joga bem. E daí, segundo a gente traz chimarrão. Beleza, vamos trazer chimarrão. Eu só tomo chimarrão quando tô com meus amigos em casa. É porque em casa, todo dia, acho que tanto ver eles tomando chimarrão em jogo. Gravei tiktok na educação física, tive uma aula muito produtiva. Larentice, sei lá, vai perder ainda. Então, gente, agora é intervalo. Recreio, na verdade. Aí, eu tô gravando. E aí, eu tô gravando na tela. Cês tem 40 anos. O que foi, mas não parece no meu blog? Gente, a gente tá gravando muito no vídeo. E eu, que legal. Na escola, homem só que faz a sede de criança. Exatamente. Perfeito. Gente. É, eu não vou poder gravar muito no vídeo, senão vai dar direitos autorais. É, mas enfim, é isso. Bettina, a gente não dá sopa de feijão. A gente dá sopa de feijão. A carne foi na que eu vou risco, não come. Tô bom. Agora é matemática. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Eu tenho que tirar 10. Presentes. Última aula. Nossa, a gente não mostrou o nosso trabalho, mas agora destruíram. Cara, eu tenho um bom filme vídeo na minha galera. Pada esse trabalho, meu Deus do céu. Gente, tava muito lindo. Ficou muito bom. A outra teve uma destruição, inclusive eu quero muito que alguém do Magistério assista esse vídeo. Eu quero que vocês vão. Sinto dúvidas. Gente, um minuto de silêncio pro nosso trabalho. Que já, ó. Hip, né, do trabalho. Gente, tinha um cogumelo bem ali, ó. Tiraram. Ah, não. O título colocaram aqui, era lá em cima. Estregaram, estregaram. Eu vou conversar com o Angelo e com o Kawani. Vou falar um pouco desgraçado pra chegar em um pequeno pro blog. Tá, esse aqui é um vídeo. Olha, parece? É um vídeo do canal da Nathália. Ah, Nathália. O que que eu vou fazer? Eu quero que vocês fizerem conteúdo, então falem alguma coisa engraçada aí. Engraçado. Engraçado. Os dois dividem o mesmo de Europa. Inscreva o meu canal no YouTube. Passa o que eu vou. Mentira. Não tem mais. Não existe. Não existe. Não existe. Macaco de cueca. Deixa o like. Eu sou o sujeito aí. Tá aqui. Curta, comenta, compartilha. Nós estamos juntos. Esquece. Tá estourado. Tá estourado. Eu não digo mais nada. Eles ficam indo igual uns bobos e eu não entendo nada. Minha notação, a notaçãozinha bem tão. Deixa eu ver a da Bettina. Bettina é sempre arrasa, né? Eu sou o Natalha. Ai, que graças a Deus. Não é fácil, pobre. Olá, olá. Ai, nossa. Oi. Parabéns. Não tá dando. Não tô conseguindo forçar. Ai, ai, gente. Sério. Esgotei minha energia tentando gravar um videozinho cantando. Não rolou. Também porque foi de última hora. Na verdade, é só porque a minha voz hoje tava, sabe, boa, assim, pra cantar. E eu tava querendo tocar o culelê. Aí eu decidi gravar. Mas não deu certo. Não adianta quando você não tá num dia, assim... Quando o dia não tá muito a seu favor. Não que o dia hoje não esteja a meu favor. Na verdade, hoje o dia tá super a meu favor. O problema é que o culelê hoje não está a meu favor. Eu vou aqui agora editar um vídeo. Que na verdade já era pra mim estar editando. Porque é pra ainda hoje. Eu vou ver se eu consigo editar aqui. E postar até as oito. Porque já são quase quatro e meia. Gente, enquanto o vídeo tá aqui... Sendo otimizado, acho que assim que fala. Enquanto tá carregando tudo aqui o vídeo. Que tem vinte minutos, mas eu vou diminuir. Então, sem problemas. Que inclusive esse foi o último vídeo que saiu no canal. Então, vão lá ver. Porque também tá muito legal. Eu fiz algumas comprinhas pro meu aniversário. Olha só. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Mostrei bastante das comprinhas que eu fiz. E... E é isso. Eu vou tomar banho. Porque eu vou lavar meu cabelo. Ontem eu acho que não deu pra vocês verem tudo que eu peguei. Mas enfim. Esse é o prato do bolo. Aí teve as bexigas. A gente pegou bastante bexiga. Isso aqui... Eu também não gravei eu pegando, olha. Mas é... Os balões pra colocar na parte de tirar foto, ó. Aí teve a fita pro bolo. Que vai ser de prexigas, gente. Nossa, esse é o meu bolacinho preferido. Olha. Aí tem copinhos pra sobremesa. Que a gente pegou dourado e preto. Acho que isso daí vocês viram. Guarda o napo, né. Que não tem muito o que mostrar. As embaladinhas pros docinhos. Que a gente pegou também. Acho que é prato e preto que a gente pegou. Aí aqui tem copo, pratinho. E tudo mais. Isso aqui é o quê? Mais copinho. Enfim. Basicamente tudo que eu mostrei no vídeo já pra vocês. Já tomei banho. Tô aqui pronto pra comer o laçaizinho. Olha isso, gente. É que eu já tô aqui leite condensado aqui. Mas olha. Nutella, banana, leite... Leite ninho. Leite condensado. Nossa. Eu amo. Demais. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Duas também já. Duas também já. Duas também já. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva! Eu tô tremendo porque eu vi os vídeos agora, tipo, com calma, da surpresa que fizeram pra mim ontem e agora que eu cheguei em casa, porque como ontem era dia 27 e lançou a quarta temporada de Stranger Things, que assim, foi um presentão de aniversário da Netflix. Comecei hoje a assistir com o Luiz na casa dele, então eu cheguei agora há pouco. E, gente, foi tudo muito incrível, muito bem planejado, porque, assim, eu fiquei muito em choque, tanto é que no vídeo eu tô literalmente só assim. Porque foi incrível. Porque, assim, no começo da semana eu tava desconfiando porque o Luiz veio aqui em casa pra gente fazer uns trabalhos de matemática e aí ele falou, ah, eu vou no banheiro. E a porta do banheiro aqui de casa faz barulho e ele não fez barulho. E aí eu escutei ele indo pra cozinha e coxando com a minha avó. Eu desconfiei porque também depois ele veio aqui no quarto e falou, ah, você gosta de bolo de cenoura, né? Ah, é porque eu gosto de bolo de chocolate, tipo, um assunto muito aleatório. Então eu tava muito desconfiada. Mas aí do nada, todo mundo, tipo, tava cagando e aí o Luiz falou, ah, eu vou fazer uma janta aqui em casa amanhã, que no caso foi ontem, no dia do meu aniversário. E aí como eu não ia fazer nada, porque aqui em casa a gente só vai comemorar no dia 4, que vai ser a minha festinha de aniversário e tudo mais, eu pensei que, tipo, tá, a gente só ia lá pra jantar na casa do Luiz e tal. Só que aí de repente ninguém mais podia ir, porque o Wesley tinha compromisso com a mãe dele, ia ter que ficar cuidando do irmão, o Juan e os padrinhos dele na casa dele, o Lucas disse que ia ver, então, tipo, tava todo mundo desmarcando e aí o Luiz mandou um áudio muito triste, falando, tipo, que não ia ninguém ir e tal, e que ele tinha comprado tudo e falou, pelo menos venha você, porque aí a gente assiste Stranger Things, e, tipo, tava super acreditando, você tinha que ver o áudio, a atuação de milhões, sabe, de todos eles, tipo, todo mundo atuou muito bem. Aí eu fui, cheguei lá, a mãe dele que me recebeu e disse que ele tava tomando banho, e aí eu fiquei conversando com ela na cozinha, e do nada a porta da sala abre e sai todo mundo cantando parabéns, eu fiquei muito em choque. Foi, assim, uma das coisas mais incríveis, eu acho que foi a coisa mais incrível que já fizeram pra mim. E o presente da Victoria também, eu ainda não comi quase nada, acho que eu só comi uma spleen. Eita. Gente, tem muita coisa aqui, comida, isso aqui, que tem momentos, músicas e tudo mais. Sério, eu tô muito feliz e eu não sei falar o que eu tô sentindo. Muito obrigada, amigos, se vocês verem esse vídeo, eu fiquei realmente muito feliz, eu não sei nem como agradecer. Eu já sabia que eu tinha pessoas incríveis ao meu lado, mas, sabe, ontem eu tive a certeza do carinho, sabe, todo mundo se planejando pra fazer isso pra mim. Nossa, gente, foi incrível. Foi incrível demais. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscritos, ativem o sininho, por favor, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque... O Theo tá me chamando, porque é meu aniversário, e é um vídeo especial pra mim, foram momentos especiais, então por favor, deixa o like. Me sigam no meu Instagram e no meu TikTok, que é o mesmo arroba, vai tá aí na tela pra vocês. E... beijão, gente, obrigada por assistirem esse vídeo até o final, até os próximos e fui!